Eu não vou mentir. Eu nasci pra ser pai. As crianças adoram as minhas brincadeiras. Eles morrem de rir. Meus truques de mágica. E o meu café da manhã especial, então. Eles limpam o prato. E comigo não tem essa de ser tio, não. Tio. Os amigos dos meus filhos me veem como amigos. Eu sei respeitar o espaço deles. A gente fala a mesma língua, sabe? Lacrei, hein, moleque? Claro que às vezes eu preciso falar sério, mas... Aí entra o meu lado sensível e tudo bem. Não é nada fácil. Mas fazer o quê? Eu nasci pra isso. Às vezes, ser pai parece a coisa mais difícil do mundo. Mas olha cada tentativa. Dia dos Pais merece presente. Presente é o Boticário. E aí... E aí... E aí...